Você sabia que existe um predador com uma taxa de sucesso de 95% em suas caçadas mais eficiente que um leão ou um tubarão? E o mais surpreendente, ele cabe na palma da sua mão. Durante uma expedição pelos pântanos de Santa Catarina, testemunhei, algo que desafiou tudo o que eu sabia sobre o mundo natural. Ali, entre juncos e águas calmas, uma libélula pairava no ar, imóvel como um helicóptero, seus olhos multifacetados observando cada movimento ao redor. Com olhos compostos por até 30 mil lentes, ela possui uma visão de 360 graus, permitindo detectar a menor vibração no ar. Em um piscar de olhos, ela mergulha e captura sua presa com precisão cirúrgica. É uma caçadora nata, capaz de consumir até 600 insetos por dia, incluindo mosquitos transmissores de doenças como a dengue. Mas o que mais me impressionou foi sua jornada de vida. Ela começa como uma larva aquática, vivendo por meses ou até anos debaixo d'água, alimentando-se de pequenos organismos. Quando chega o momento, emerge das profundezas, rompe seu exoesqueleto e se transforma nessa criatura alada, pronta para dominar os céus. E há mais. Durante o acasalamento, libélulas formam um coração com seus corpos, um espetáculo aéreo que simboliza não apenas a reprodução, mas também a beleza e complexidade da natureza. Essas criaturas, que existem há mais de 300 milhões de anos, são verdadeiras sobreviventes, adaptando-se e evoluindo através das eras. Elas não apenas encantam com sua beleza, mas também desempenham um papel crucial no equilíbrio dos ecossistemas. Da próxima vez que avistar uma libélula, lembre-se, você está diante de um dos predadores mais eficientes da natureza. Um símbolo de transformação e resiliência. Se inscreva no canal e ative as notificações.